Olá, nos estúdios do programa Na Mira do Povo eu tenho a honra de estar entrevistando uma pessoa muito importante, a professora de ginástica rítmica Francimeire, seja muito bem-vinda Francimeire e ela vai falar um pouquinho de como ela começou, ela tem muitas alunas inclusive tem a Sara que está aqui com a gente também, seja bem-vinda Sara e é uma honra estar podendo falar de um assunto, ela vai falar sobre os benefícios, os prós, os contra, a falta de de como é a falta de patrocínio muito, porque querendo ou não é complicado e Fran diz para mim, seja muito bem-vinda né, e diz para mim como que você iniciou nesse projeto de ginástica rítmica. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, eu comecei em 2014 na escola estadual Dom Pedro I, onde eu verifiquei que as alunas tinham bastante habilidade, potencialidade para ginástica rítmica, elas eram flexíveis, gostavam de praticar bastante acrobática, como estrelinha, revisão, e aí eu perguntei se elas queriam conhecer a ginástica rítmica, porque trabalha bastante aspectos motores né, da criança, das pessoas, e elas disseram que sim, então eu apresentei através de vídeo e comecei a ensinar o básico para elas, e ainda fiz outra proposta de montarmos umas coreografias para apresentar o dia das mães, e elas se empolgaram, apresentaram, e nós continuamos caminhando, e depois eu falei assim, olha, sexta-feira tem uma folga, vocês querem aprender um pouquinho mais? E aí eu fui de forma voluntária nas sextas-feiras ensinar para essas meninas, lá da zona sul mesmo, e quando foi depois eu fiz um curso de arbitragem né, me tornei árbitra estadual, arbitrei nos jogos escolares daquele ano, e em 2015 já recebi outros convites né, eu recebi um convite da equipe Estrela de Rondonha, onde tinha os ginásticos que já faziam treinamentos de alto rendimento, mas naquele momento estavam sem técnicas e clubes, e eu fui aceitando, eu falei, olha, eu não sei muita coisa, sou árbitra estadual, eu sei pouquinho, mas eu topo o desafio, e a diretora de lá também da escola acabou fazendo um projeto, no qual foi aprovado pela Seduc, e eu fiquei num projeto de ginástica rítmica pela escola, e trabalhando também nessa, nessa associação que não tem fins lucrativos nenhum, e em 2015 nós já tivemos classificação para o torneio nacional, nós passamos na seletiva regional norte, e fomos para o nacional, já foi também, as meninas já foram campeãs dos jogos escolares, que eu treinava naquele ano, e elas já foram também classificadas para os jogos nacionais, representadas no estádio de Rondonha, e quando foi em agosto, já foi convidada também pela Secretaria Municipal de Educação, para também trabalhar a parte com o projeto de ginástica rítmica, e em 2016 eu continuei, né, sendo convidada para só participar, cuidar desse projeto, tanto na área municipal, quanto no estadual de ginástica rítmica, e ainda trabalhando voluntariamente nessa associação de equipe estrela de Rondonha. E as meninas foram pontuando, crescendo mais ainda, né, juntamente com auxiliar técnico e árbitro estadual artístico, que é o professor Wanderlán, e aí nós fomos crescendo, e as meninas, acabou que aumentou o número de meninas na classificação para o nacional, e nos jogos escolares também, elas foram, continuaram crescendo e se classificando o nacional. Em 2017, eu consegui classificar juntamente com a minha atleta, e nós fomos para Brasília, na categoria juvenil, nós conquistamos a medalha de prata nos Jogos da Juventude Estudantil. Ela também já foi para a final no Campeonato Brasileiro, o nível técnico cresceu muito dela, entre outras ginásticas que foram se destacando em outras competições. 2018 e 2019, a gente continuou crescendo, eu classifiquei de novo nos Jogos Escolares, tanto infantil quanto no Juvenil, viajei para o nacional, o torneio também, as minhas de torneio cresceram, aumentou esse volume de meninas classificadas e fomos para o nacional também. E em 2019, foi maior ainda as conquistas, tanto no infantil quanto no Juvenil, nós passamos para as finais no Juvenil com dois aparelhos, no infantil com um aparelho. Pela primeira vez, Rondonha passou no infantil nos Jogos Nacionais Escolares. E no torneio regional, nós fomos campeãs, vice-campeãs, e no Campeonato Brasileiro, a ginasta também continuou indo para a final, e nós conquistamos a maioria das medalhas dos Jogos Escolares e do torneio regional também. Veio a pandemia, em 2020, elas não pararam de trabalhar, a gente continuou treinando, cada uma na sua casa, de forma remota mesmo, tendo a mesma quantidade de treinamento, fizemos várias cursos e participamos de competições online, até internacionais. Elas conquistaram medalhas de ouro nesses concursos internacionais, de forma remota, e quando em 2021 abriu um pouco mais, depois da primeira dose da vacina, teve o regional de forma remota, nós tínhamos 10 atletas participantes e 8 atletas foram classificadas para o nacional. Nós conquistamos mais de 8 medalhas para o estado de Rondonha, nessa etapa regional norte. E no infantil, nós fomos com duas ginastas para o Rio de Janeiro, também das escolas, da escola estadual. E elas foram representar Rondonha, no Rio de Janeiro, e as demais foram representar Rondonha em Porto Alegre, na final do torneio nacional. Agora, em 2022, nós continuamos, e em março, eu já fui com 4 alunas para uma seletiva Ginaside, a seletiva que seleciona as melhores do Brasil na Olimpíada Estudantil, que foi realizada em Normandina, na França. Nós ficamos em uma boa colocação, é uma convenção muito acirrada, onde tem ginastas de seleção brasileira, mas nós representamos muito bem em março e em Aracaju, as 4 ginastas ficaram muito bem colocadas. E agora, no sábado, nós tivemos a seletiva estadual dos Jogos Escolares. E nós conquistamos o primeiro lugar com a Sara, categoria infantil, ela conseguiu a classificação geral, primeiro lugar em arco e bola, e a Imina conseguiu o terceiro lugar em arco e bola, e a Ana Sté bola no terceiro lugar. E a Sara foi a única que conseguiu as vagas que vai para o Rio de Janeiro, são 4 vagas no geral, ela ficou em primeiro lugar, então isso eu também vou acompanhando essas 4 meninas, que vai ser em novembro, então a gente tem tempo para preparar bastante esse infantil. No Juvenil, conquistei as 3 vagas do geral, com a ginasta Sol Analu e Nájela. E teve outras medalhistas também, como a Luana, que ela ficou com o terceiro lugar em arco. E no Juvenil B, fiquei em primeiro lugar e segundo lugar no geral também, com as alunas Camila e Thalita Lohan. E agora, a gente já continua na semana pré-competitiva, porque do dia 4 ao dia 7 vai acontecer a Seletiva Regional Norte. Ele seleciona as melhores da região, que vai para uma final em setembro em São Paulo. Essas meninas dos Jogos Escolares, elas já têm todo o apoio, né? Elas têm passagens, transporte... As meninas dos Jogos Escolares estão tudo pagas. As dos Jogos Escolares já têm patrocínio. Sim, o governo já tem toda uma estrutura que já tem toda a logística, né? Já paga de transporte, passagem aérea, hotel. Então, está bem organizado mesmo nessa parte dos Jogos Escolares. Já se for participar pelas confederações ou torneios, federações, as alunas já não têm apoio nenhum. Não têm um apoio, né? Não. Que deveria ter, né? Porque antes de a gente começar o programa, né? A gente conversou um pouquinho. Você disse que você tem um aluno hoje que já está indo para a Europa, né? Isso. Desde 2015, todos esses projetos, eles sempre foram desenvolvidos nas escolas públicas ou municipais. Hoje eu trabalho na SEMI, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que tem o programa Talentes do Futuro, que tem a modalidade ginástica rítmica desde 2018. Então, as meninas cresceram bastante, evoluíram mesmo. E a gente também tem a associação, a equipe de direita de Rondões, que é um trabalho voluntário, todo mundo trabalha voluntariamente, para atender o sonho de algumas crianças que evoluem. E não tem mensalidade, não tem nada. É tudo colaboração mesmo, né? de cada um. E essa equipe, ela tem sete ginásticas escritas, e uma não vai poder ir, né? Por questões de saúde. E seis ginásticas vão. Elas irão no dia 4 ao dia 7, representar o estado de Rondônia e o município de Porto Velho, nessa seletiva. E elas não têm nenhum apoio, né? De patrocínio. Elas não têm nenhum apoio de patrocínio, tanto que elas estão fazendo vaquinhas, vendendo rifas, indo para sinais mesmo, pedir, porque elas não conseguiram nenhum apoio, né? E dentro dessa equipe Estrela de Rondônia, e desse projeto, teve um menino que veio pedir, em 2015, para fazer parte. Ele queria treinar ginástica rítmica, eu perguntei, você quer treinar? Ele falou que assim, eu falei, então vamos treinar. dentro de um mês eu percebi que ele tinha um potencial muito grande. E ele continuou treinando junto com os meninos, aprendeu tudo de ginástica rítmica, só que ginástica rítmica é um esporte para o gênero feminino. Mas tem meninos que praticam, né? É pouco no Brasil, mas praticam. E em 2019 a gente conseguiu levar ele para uma Copa, não oficial, na Bahia. Ele foi campeão, ele competiu com ginastas de torneio nacional, e ele foi campeão dessas meninas. E todo o Brasil conheceu ele, ficou apaixonada por ele. E em 2021 ele recebeu um convite do massificador da CBG, da Confederação Brasileira de Ginástica, perguntando se ele queria treinar e experimentar ginástica aeróbica. Ele ficou meio assim, eu falei, vai, é uma oportunidade que você tem, você não é obrigado, mas se você experimentar e gostar, você pode ficar na ginástica aeróbica. E ele foi treinando, começou a treinar online, ele treinava com o professor Vanderlan, com esse técnico de Aracaju, e mais um técnico da Argentina, um árbitro da Argentina. E quando foi ano passado, ele foi convidado para ir, né? O técnico perguntou, se eu queria que ele fosse pelo estado de Rondônia, ou se ele fosse por lá. E nós prontamente respondemos que nós preferíamos que ele fosse por Aracaju, porque lá já tem uma estrutura de treinamento, porque tem uma estrutura de apoio financeiro. Quando o atleta chega a um certo nível, ele precisa dessas competições de torneio, campeonato, e se ele for muito bem em campeonato brasileiro, ele se classifica para os campeonatos mundiais. E ele foi campeão no campeonato brasileiro, ele foi classificado para o Pan-Americano, ele foi campeão na Colômbia, e ele foi classificado para o Sul-Americano, e ele foi vice-campeão no Sul-Americano. Só que foi por um outro estado, porque a gente sabe que aqui no estado ainda não tem essa estrutura de apoio para esses atletas, infelizmente. Ah, eu me sinto muito feliz e realizada, porque eu estou realizando o que eles querem. São os sonhos deles. Então, quando você olha, aquela pequenininha de seis anos, com brilha nos olhos, porque elas são encantadas, né? Pela estrelinha, pelos aparelhos da ginástica rítmica, e cada conquista que elas conseguem na evolução, realizar uma estrelinha, uma bolinha, um rolinho no chão, elas se sentem muito felizes. E isso é muito feliz, quando vejo isso nelas. As meninas de competição, quando conquistam a superação, não somente do pódio, porque não é só essa questão que a gente visa, mas quando elas conseguem fazer todo o trabalho e conquistam o pódio, elas se sentem realizadas, mas elas também se sentem realizadas quando elas apenas conseguem participar, porque foram sete alunas da categoria juvenil. Eram só três pódios, né? Foram só três pódios. Mas eu vejo que aquela menina que ficou lá em sexto, em sétimo, ela se superou, ela aprendeu, ela venceu a timidez dela, ela conseguiu ter uma coreografia e realizar o sonho de participar dos Jogos Escolares. Então, isso é uma satisfação muito grande, muito feliz mesmo. A gente, eu trabalho, eu sou funcionária pública, tanto do município quanto do estado, sou professora de Educação Física e, como eu falei anteriormente, em 2015, eu fui convidada para fazer parte, para ministrar as aulas para as meninas, no projeto de ginástica rítmica. Aí foi implantado lá na Escola Dom Pedro I, então eu usava metade da aula de Educação Física, algumas horas de Educação Física na sala de aula, e outras horas tinha uma portaria que me habilitava a eu ministrar só ginástica rítmica. e, ano passado, nós fomos, aliás, em 2019, fui convidada para fazer parte do Centro de Treinamento Desportivo Escolar. Funciona em algumas escolas, é um projeto da Seduc, e lá nós temos que atender N alunos, no mínimo, tipo 60 alunos, na ginástica rítmica, e detectar as alunas que têm mais possibilidades para treinar para a competição mesmo, voltada para os Jogos Escolares. e, desse projeto, esse ano, a gente teve a Sá, teve a Ímina, teve a Nalu, teve a Sol, teve muitas meninas que conseguiram se classificar e outras meninas que só realmente pegaram o que saíram medalhas. Essa é a ginástica Sol. E, do projeto da Secretaria de Esporte Municipal de Esporte e Lazer, é o programa Telente do Futuro que tem várias modalidades e tem a modalidade de ginástica rítmica, no qual eu tenho as minhas horas para ministrar as aulas de ginástica rítmica e tem uma estrutura de tapete para as meninas que elas precisam e materiais. E aí, nós temos as alunas da ginástica rítmica e da ginástica aeróbica nesse projeto. E aí, agora, a partir desse agosto, agora elas têm que mostrar as meninas que melhoraram lá e no nacional, ver se classifica para a competição. e são todos projetos gratuitos. E aí, quando elas chegam no nível de competição mais elevado, elas são convidadas a fazer parte da equipe Estrela de Rondônia, que é uma associação sem fins lucrativos, somente com pessoas voluntárias. Eu sou voluntária, o professor Vanderlei é voluntário e todas as mães são voluntárias para ficar acompanhando os treinos das alunas. E funcionam no ginásio Fidoca e elas treinam arduamente todos os dias de segunda a sexta e até nos sábados para evoluírem mesmo e se tornarem as campeões, porque atualmente elas são as melhores da região norte e estão entre as 15 melhores do Brasil em nível de torneio. Elas são as ginásticas que você tem que vestir a região norte. Do CTD até a Sara, do Talento, elas têm outras meninas também que passaram agora na seletiva dos jogos. todos são convidadas e sempre a gente vai administrando para atender todas as meninas que se interessam para participar mesmo, para evoluir, porque o esporte é fundamental para a saúde corporal, saúde mental, para a gente se tornar um adulto ativo fisicamente, para cuidar da saúde. Sim. Na Mira do Povo ele vai para um breve comercial intervalo e já já voltamos. no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O recado de hoje é para você que está tendo dificuldade para chamar um carro de aplicativo. Às vezes você chama, não tem carro, está demorando. A solução para você é a Urbano Norte. É a empresa que tem o maior número de veículos e é o melhor app de mobilidade. Ah, e se precisar de transporte, vá de Urbano Norte. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E o programa Na Mira do Povo está de volta e agora a Fran vai falar um pouquinho para a gente da aluna dela, a Sol que está indo para Aracaju participar de um campeonato. Então, falando aí dos jogos escolares que foi realizada a fase estadual nesse final de semana, a Sol foi uma das que conquistou as três vagas da categoria juvenil e ela vai para Aracaju em setembro, representada no estado de Rundônia e a delegação metropolitana. Ela foi campeã, ela foi vice-campeã com o aparelho ou massas e na classificação geral ela ficou em terceiro lugar, conquistando assim essa classificação para setembro. Só que a Sol também vai participar semana que vem, gente, da seletiva etapa regional norte que seleciona as melhores da região norte, as melhores dinastas, até a quinta classificação geral vai participar de uma final que vai acontecer em setembro em São Paulo. Mas para isso a Sol tem que chegar em Roraima e aí a Sol está sem patrocínio. Nos Jogos Escolares está tudo certo, a passagem está paga, tudo ok. Mas para esse torneio que é através de federação e confederação aí a Sol já não tem patrocínio. Então se você está nos assistindo e quer ajudar essa atleta que vai ser campeã lá com certeza que nem ela foi campeã no assado pode vir ajudar a gente, tá bom? Porque ela promete. E Sol, fala para a gente com quantos anos você iniciou na ginástica rítmica. Eu comecei com nove anos, bem pequenininha. Eu lembro que no começo eu fazia balé para ter mais ou menos uma base. Eu fiz balé por seis anos, se não me engano. Aí eu comecei com nove e agora eu estou com 14 anos e eu esperei quatro anos para receber um sim para poder participar de uma competição. e hoje você quer competir, continuar competindo. Ah, sim, sim. A competição é uma das coisas maravilhosas, uma coisa muito boa que o esporte traz para a gente. O nervosismo, a concentração para controlar, para não ficar nervosa, para não derrubar o aparelho, se concentrar bastante e é muito bom. É uma sensação maravilhosa. E como você faz com o nervosismo? Você já tirou de letra? Ou ainda está que ela... Não, às vezes, às vezes dá. Tipo, no nacional, no meu primeiro nacional que eu fui para Porto Alegre, eu estava bastante, muito nervosa, tipo, bastante. E eu só cheguei e entrei no tapete firme e forte, levantei a minha cabeça e falei, agora é a hora. Agora eu tenho que ir, me concentrar e conseguir fazer o meu melhor. E você fez? Fiz. Ah, eu fiz. Foi muito bom. E assim, não é mais um hobby para você, é uma coisa que você quer levar para a sua vida? É, é uma coisa que eu quero levar para a minha vida. Quem sabe um dia eu consiga entrar para a seleção brasileira de ginástica e ritmo. Sim, vai, claro. É só o limite. Se Deus quiser, eu não consegui. E aí, você está ansiosa para esse campeonato de Aracaju? Estou, estou bastante. Estou muito ansiosa. E estou muito feliz por ter conseguido me classificar para essa competição que vai ser lá em Aracaju, no caso. É dedicação, né? Você se dedicou e agora você está recebendo o seu prêmio que é ir lá. E assim, Fran, ela vai também para participar do Norte, né? É, a Seletiva Regional Etapa Norte. Primeiro ela vai para o Aracaju, depois... Não, ela primeiro vai para essa Seletiva Regional Norte que acontece de 4 a 7 de agosto em Roraima. Aí, em setembro já está classificada, já está só esperando a hora chegar para embarcar no avião. Que vai ser em setembro. A gente não tem a data certa. Você sabe que é de 2 a 17 de setembro. E vão todas as modalidades, né? Jogos da Juventude. E esse agora de 4 a 7 é uma seletiva ainda que vai acontecer em Roraima para poder, se ela ficar entre 5 melhores da região Norte é que se classifica para a final que vai ser em setembro em São Paulo. você está ansiosa para viajar para a Roraima? Estou. Bastante. E é toda uma preparação, né, Fran? Sim. Quando as meninas vão viajar, você prepara elas para o campeonato, né? Isso. classificação. E como é para você, professora? É muito satisfatório, gente. É muito trabalhoso, a gente estuda bastante. a gente deixa bem explicado para elas como é que funciona o código, como funciona a pontuação, se elas não fizerem certinho o quanto que elas vão perder. A gente deixa bem claro para elas tudo, né? E diz, ó, se a nota é essa, se você acertar isso, se você não fizer isso, você tem essas penalidades e acontece isso. E aí a gente vai conversando com todas individualmente e coletivamente. Olha, seu planejamento é esse, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer que aconteça isso para você melhorar, né? E assim, todas elas, elas treinam juntas e treinam assim igualmente e aí vai dar dedicação e concentração de cada uma, porque não é só uma preparação física, é uma preparação emocional também, mental, que elas precisam. E isso vem com o tempo, com a experiência, né? Então, ano passado foi a primeira vez que a Sol participou do torneio regional, foi campeã, participou pela primeira vez no torneio nacional e ficou entre as 15 melhores do Brasil a nível de torneio e esse ano de novo está lutando e está conseguindo as vagas, né? Então, falta só essa agora da seletiva em Roraima para... Ela ser classificada. Para ser classificada para o nacional e tem grandes chances, né? A gente continua trabalhando muito, eu já falo que esse domingo e no outro domingo é de preparação, né? Porque vai ser já dia 4, 5, a 7 e é preparação esses dias, né? Todos os ajustes para que a gente faça algo bem próximo do perfeito mesmo para elas conquistarem essa vaga para o nacional. Quando as meninas viajam assim a torneio, o campeonato, a senhora vai junto também? Sim. A senhora acompanha elas? Isso. E como a senhora trabalha essa questão do nervosismo? Porque querendo ou não, tem até eu entrar para gravar e eu fico assim às vezes... Agora que eu já estou voltando para o ar, eu já estou melhor, mas dá um nervosismo? O momento que eu acho que eu fico mais nervosa é quando elas entram, porque é o momento que eu não posso falar nada. Só assistir. Acabou, agora eu tenho que assistir, tanto que eu coloco uma toalha na minha mão para eu não articular, porque eu sou uma pessoa que falo muito e articulo muito com as mãos e aí é assim, vamos lá. Trabalhou, trabalhou, tem que mostrar o trabalho agora. Acima do nervosismo tem que ser o trabalho. Então a gente faz toda uma preparação antes, né? Como elas passaram nessa seletiva agora estão as semanas, eu já falei para elas, tiveram um dia de descanso e essa semana a gente está tendo um descanso, mas um descanso ativo, para que elas não façam tanto, não tenham tanto impacto e venham se machucar por conta da sobrecarga de treinamento. Então a gente tem uma semana ativa, mas menos intensa, porque elas já vão na outra semana já estar competindo. Então é um intervalo muito curto, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de não lesionar elas fisicamente e prepará-las já psicologicamente também para que tudo ocorra bem, porque esse conjunto esteja preparado bem e eu tenho que analisar e conhecer cada uma para que eu possa desenvolver. Eu não sou psicóloga, mas a gente teve um pouco de estudo na grade curricular acadêmica, mas eu falo, se vocês puderem ir ao psicólogo para vocês conversarem e eles orientarem um pouquinho mais, é muito bom. Mas a gente já sabe como trabalhar nós, eu digo nós porque não é só eu que eu mando, a gente tem que conhecer elas, elas já me conhecem, já conhecem o professor Vanderlande também e a família, então é todo um conjunto, a família apoiando os amigos, apoiando porque os amigos também querem a presença delas, né? Não é hora do passeio, não é hora do sorvete agora, só depois. Então segura um pouquinho aí, então tem toda uma ajuda, né? Emocional dos amigos, da família, dos professores e elas vão com o tempo amadurecendo e tendo essa consciência do que é necessário para que elas sintam-se seguras, firmes para na hora da competição porque elas vão estar sozinhas. É uma competição individual, então elas, é elas, o aparelho, a música e o acerto de tudo para conquistar o que elas almejam. Fran, muito obrigada por você ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui. Agradeço de coração, parabéns pelo trabalho que você está exercendo aí. e Sol, parabéns, sucesso, que Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Sara, parabéns, sucesso, que Deus te abençoe, muito sucesso nessa sua carreira. E muito obrigada a todos pela audiência. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E o programa Na Virgem do Povo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês pela audiência e você que queria estar mandando um feedback para o nosso programa, o nosso WhatsApp vai aparecer aqui embaixo da tela que é o 992-319050. Eu agradeço a todos vocês pela audiência e até amanhã, se assim Deus nos permitir. a todos vocês. E aí a todos vocês A CIDADE NO BRASIL